Música Bom dia, bom dia galerinha Bom dia galera São 6h53 Que hora que mais é o programa? 6h09 6h09? Uhum Hoje é dia 16 Fevereiro de 2022 23 graus, deixa eu falar um pouco mais alto Porque eu não vou contar que falasse coisa 23 graus a temperatura Estamos aqui na BR-116 A rodovia Santos Dumont Rio Bahia A gente dormiu ali em Santa Rita de Minas Saímos agora a pouco ali Já tem vídeo gravado ali naquela região Aquela cidade ali Já gravamos E vamos dando linha na Pipa Dando linha na Pipa Dando linha na Pipa Nas duas carretas Tá agendada pra amanhã no Rio de Janeiro Caiu muita, muita chuva na região serrana do Rio E lá no Rio também Vamos chegar com chuva lá Não sei, tomara que não Não é Chuva não é bom descer Os vídeos estavam atrasados, né Ontem à noite Conseguiu colocar em dia ali Ali é onde a gente dormiu ali em Santa Rita A internet pega bem ali Conseguiu colocar em dia As numeração dos vídeos Estavam tudo erradas Ajeitei a numeração dos vídeos também A galera ajuda a gente ainda Sempre avisando Alguma coisa que a gente Ou escreveu errado Ou a numeração está errada Obrigado Ou data às vezes É a data Dá um abraço para as meninas lá do posto Se assiste, não assiste Acho que não, né Nem sabe Trata a gente super bem ali O pessoal do restaurante do posto ali Atende bem as pessoas ali O posto do papaléguas ali A gente dormiu ali Acho que o restaurante é fogão na lenha Esse caminhão que está aí na frente Dormiu ali no posto também Ele estava fazendo café Ele foi lá oferecer um café para nós Às vezes a gente está Na hora que eu Quando eu saí do posto ali Eu estava pensando A gente Encontra E passa Tanto o sentido contrário Quanto No mesmo sentido que a gente está indo Tantos veículos Tantos caminhões A gente só vê o caminhão A gente não vê que ali atrás Tem uma história Porque ali atrás Tem um objetivo de vida Tem alegrias Tem preocupações Como todo ser humano tem Então eu fiquei pensando Se não tivesse ele ido lá Para oferecer o café A gente não ia nem saber Quem que era Que estava dirigindo Agora eu sei Mas é assim mesmo A gente A gente só vê as máquinas A gente não vê Quem está por trás da máquina Verdade A gente não vê Aquela pecinha importante Fundamental Que está atrás do volante Essa pecinha não pode falhar Em nenhum sentido Apesar que Essa pecinha É humana A gente é Passível de erro Passível de falha Mas Não podemos falhar Está carregado Mas está andando bem A carretinha A carretinha É Mas mesmo assim É a Banderleia A Banderleia Carrega peso Também está com uma máquina ruim Ali Um FH Então 460 Eu acho Aí vai que vai Mesmo Foi um 540 460 E aí Tem É pedir o abastecimento pra garantir daqui a pouco vai entrar na reserva como vou ter que trabalhar bastante lá no rio tem que desengatar uma carreta lá no poço e daí ir com uma depois voltar a buscar outra então pedir abastecimento tem que ligar pro Chapa hoje lá no Rio de Janeiro já já deixar combinado com ele pra amanhã e aí e aí e aí e aí a gente vai descarregar lá em Nilópolis e aí Nilópolis que a gente vai descarregar a gente vai descarregar tinha um cachorrinho lá no pátio do poço lá bem simpático vai passar não né Cury então fica por aí mesmo ele é bem pretinho bem mansinho ah desculpa ah desculpa deu um pedacinho de pão pra ele ele comia que nem gatinho fica segurando com as duas patinhas e comendo devagar tem uns cachorros que você entra no pátio do poço eles são bravos e fica latindo e fica latindo e acha ruim de ser aquele ali é bãozinho bonita essas flores aí linda dá umas árvores grandes é mas é bonito eita Minas Gerais tudo lindo plantar uma dessas lá em casa no lugar dos limãozinhos ou é limão ou é a muito grande né fica muito grande fica tem que ser aquelas árvores de jardim mesmo jardim é pelo jeito não vai dar tempo de fazer mais uma viagem longa né hoje é dia 16 vamos ver o que eles vão inventar pra nós lá até chegar em Curitiba descarregar dia 17 se der tudo certinho descarregar as duas carretas amanhã chegar dia 18 lá em Curitiba esse mês saltei 28 dias né esse mês são dois dias a menos ou três dias a menos dependendo né tem mês que tem 31 né nesse caso é três dias a menos né tá com calor já? não é pra ligar lá no celular tava pegando efeito simonésia acesso a 500 metros aí pra simonésia equipar que en ними an A pedradinha de chão parece que tem pedradinha A pedra de chão parece que tem pedra a pedra Você quer reparar lá no posto lá? Não Ali até onde é a bacana? Você vai a bacana? Mas eu não sei se vai dar tempo De eles mandarem até a gente chegar lá Você já pediu? Não, é só depois das 8 horas A realeza é a 33 km A sua 50 A mulher é a 148 e o debaixo eu não vi Eu vi certo A realeza é quantos? 30 33? Eu não sei se é 33 Mas a realeza é coladinha com o Manhuaçu ali A realeza é distrito, né? Manhuaçu Alerte eu não sei se vai Shit Que coisa que é martelo Eu não sei se é colada формa do館 Amém. Um abraço pessoal lá de Caratinga também que a gente passou ontem ali. Verdade. Um abraço para toda a galera lá de Caratinga. Capodornador Valadares. Freio Inocêncio. Paraíso. Essa região toda que a gente passou na BS116 aí. Região de Minas. A cidade das Lombadas, qual que é? Dom Cavate. Dom Cavate, né? Dom Cavate. 10 Lombadas. 10 Lombadas. Eu contei. O Teófilo Ottoni a gente gravou ontem, né? Sim. Aí eu fizemos uma... Comecei a gravar, né? Achando que Santa Rita estava um pouquinho longe ainda. Comecei a gravar. Quando eu vi já estava ali no posto ali. Daí eu falei agora não vou perder esse pedacinho ali. Aí emendamos lá no vídeo lá de... Do Teófilo Ottoni para... Aí ficou meio assim, né? Mostrando o final do dia ali, né? Conversando... Dentistos do amor é... Quem sabe que eu ia ter trussas, assim... Ayrém. Não preciso falar também... ... Mas decreasing o início da-lade aqui. Trul... Suírem... Um... Teófilo Ottoni... Dom Correia, vermelho novo acesso a 300 metros para Dom Correia e vermelho novo e aqui a entrada para Dom Correia e vermelho novo São Pedro do Havaí 20, Realeza 27, Minha Sul, 44, Rio de Janeiro, 439 Conseguiu ler rápido, hein? E aí E aí Música Música Daqui até a divisa com o estado do Rio de Janeiro tem bastante subida aí Música Bastante trecho de subida Música É a divisa ali, ela é paraíba ali É morro Música Música Paraíba ali, passa o rio né, paraíba Paraíba do sul ali Entrando no estado do Rio ali tem Carmo ali, aquela região ali Cantagalo É Esqueci o nome do outro município ali, a gente passa toda hora ali Música 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 Então você já fica sabendo que mês que vem vocês tem um vídeo ali chegando ali no tremo de realeza ali O tremo ali, sai pra manhã o azul, né, o troncamento da BR-262 Cruzamento, né, a BR-116 cruza BR-262 ali A gente vai quase chegando lá, a gente começa a gravar para o mês que vem aí Então, beleza, obrigado, vamos aí Beleza, galera, obrigado pela companhia Criador abençoe a todos e tenham um bom dia E tudo é bom Janeiro já não tá mais tão longe pra nós Até depois, galera, tudo é bom, eterno abençoe E tem mais vídeo pra hoje ainda